Por exemplo, esse pessoal que trabalha, sabe, com aplicativo. Esse cara teve uma regulação, ele tem que ter jornada de trabalho, ele tem que ter, sabe, descanso semanal remunerado, ele tem que ter algum direito porque inventaram que eles são empreendedores, eles não são empreendedores, cara. Sabe, o cara se bater o carro e quebrar, ele está ferrado. Se ele se ferir, ele está ferrado. Então, não precisamos fazer uma regulação em que a gente garanta às pessoas um mínimo de seguridade social. Sabe, se ele se machucar, a família dele tem que ter alguma coisa. Ele tem que ter uma previdência. Porque também o cara fica carregando comida nas costas, com fome, sentindo o cheiro da comida e sem dinheiro para comprar. Lógico que se o cara quiser trabalhar por conta própria, nós temos que incentivar ele a trabalhar por conta própria e criar algumas condições dele sobreviver. Porque todo mundo sonha trabalhar sem ter patrão. Sabe, então, eu digo sempre o seguinte, a gente não nasceu para ser pobre, a gente não gosta de comer coisa ruim, a gente quer coisa boa. É preciso que as pessoas tenham um pouco de respeito pelas pessoas pobres. Será que as pessoas pensam que quem está dormindo embaixo dos viadutos aí fez opção por aquilo, a pessoa quer? Pelo amor de Deus, não. Não fez, cara. Todo mundo quer ter uma cavinha, Igor. É preciso que a gente não tenha um pouco de respeito pelas pessoas. É preciso que a gente não tenha um pouco de respeito. É preciso que a gente não tenha um pouco de respeito. E aí